Eu acho que esse motor foi estragado por causa dessa junta aqui, ó O problema dele foi todo nessa junta, olha que queimada de junta aqui Essa peça aqui, ó Essa peça aqui, ó Tava ali no filtro de óleo Saia de pistão batendo, um do barulho aqui, olha só esse pistão Tem um aparente 30 aqui, ó Vê na tela aí Oi, oi, oi Esse W497 Sabe da onde é esse caminhonete? Paraty, Rio de Janeiro E ontem eu estava falando com o Geraldão Falando sobre estradas Ele tá me gabelhando, mandando umas estradas top lá da região dele Ele mandou a estrada, um vídeo antes de Paraty Uma estrada que liga Paraty, Rio de Janeiro, a Cunha, em São Paulo Que estrada sensacional E olha esse caminhonete aqui de Paraty De um inscrito nosso, garrado na orelha Veio fazer o caminho BDA de Compostela Olha que tá entrando aqui um lance Olha que carro style, rapaz E olha só que interessante Eu tô olhando aqui Que aquela diferença da suspensão Do lado do motorista Na 93 também tem Vocês tão vendo aqui? Olha aí Dá pra ver certinho Que tá mais baixo, né? Eu tô pensando em ver se aquele Ajutador vertical da Hilux Da 0515 serve aqui E vou colocar pra ver se a gente apruma isso aí Olha só Ou colocar um calço aqui desse lado Ou colocar um calço aqui desse lado Eu vou arrumar essa diferença da suspensão aqui Da SW4 97 Dá pra ver claramente, né? Não levanta ainda não, China Deixa eu... Não levanta ainda não Pera lá Olha aqui Eu vou tirar até uma foto agora aqui Pronto Então vocês tão vendo, ó Olha a diferença do Paralama ali pro pneu E desse lado aqui, ó Vamos fazer uma completaça aqui, senhoras e senhores Uma BDA-tificação Em peso de tanque Todos os fluidos Radiador Bico Bomba se for preciso Coxins Filtro E tudo Vai ser uma completaça aqui Nessa 97 E vocês sabem que eu sou fã dessa caminhonete Tanto é que a história do Garboso comprou Começou com uma compra Duma Dessa aqui Só que era preta Igualzinha Mesmo ano Tudo E a gente vai dar aquela agarrada na orelha E vocês vão assistir mais um Caminho BDA de Compostela Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saltações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA Seu canal de caminhonete classe A Senhoras e senhores Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Senhoras e senhores Rapaz agora eu não esperava Eu tava tão concentrado aqui Que o Eduardo tá ali de frente Que eu pegou a surpresa aqui Olha o que eu farei mesmo Seu canal de caminhonete classe A Como vocês viram a introdução do vídeo Caminhonete de Paraty no Rio de Janeiro Senhoras e senhores E dessa vez aqui Não é que ele teve algo pra fazer Não Ele veio aqui em Sinop Ele vem de surpresa O filho dele tá descobrindo que ele tá aqui agora Ele falou Eu nem vou falar nada Quando chegou aqui Ele mandou uma foto pra ele Ele falou Olha onde eu tô aqui Ele veio aqui E veio aí Aí ó Você tá aqui no elevador A caminhonete SW497 Excelente modelo de caminhonete Ou seja Netão, você vai falar de novo Que você ia comprar uma dessa Vou Vou falar de novo Porque você vai perguntar Você pergunta Por que eu digo que é boa Ora Vamos lá conferir a caminhonete Vamos lá conferir Vamos lá senhoras e senhores Primeiro Principal Problema que a gente chegou aqui Foi vazamentos Diversos vazamentos Ó Oxinho É melhor tirar o motor fora Né cara Tá bem aqui na frente Você viu aqui Vem aqui na frente Aqui ó Vamos dar aquilo ó Tiramos o peito de aço fora Certo que tem o peito de aço É Incrivelmente vermelho Vamos tirar ele fora Vamos não Já foi removido Esse peito de aço Pra você ter uma ideia Olha só O tempo que colocou No elevador aqui Olha lá Esse vazamento aqui Esse ali Vermelhinho Avermelhado Vermelhado Da direção hidráulica Esses pingos Do motor Aqui ó Um aqui Outro aqui Que passou as topas Tá vendo Aqui no motor Olha só Tá tão vazando Olha aqui ó Ó Tá saindo aqui No garfo Da embreagem Tá vendo Então a gente vai Vamos ver o menino chinês Se é melhor tirar o câmbio Ou tirar o motor fora Vamos dar essa olhada aqui Vamos Checar tudo Olha aqui ó O menino chinês Olhando e falando É vendo aqui Ah o Eduardo aqui Eduardo e aí meu Só na boa Bom dia gente Só na boa Tô feliz de tá aqui Poder trazer meu carro E na mão de quem sabe Glória a Deus Glória a Deus Olha aqui ó Ele colocou as buchas Buchas Molas originais É original tá Não é blindada não Colocou aquele velho problema Da pancada Da estrada do quadro Na traseira Colocou a original Amorcedores offshocks Certo E a gente vai fazer o que agora Vamos começar aquilo que eu falei A gente vai começar lavando ela Tirou o peixe de aço Desmontou ali E a gente vai Lavar a caminhonete Certo Ó O bujão tá realmente Meio Meio banguelado né Gina O menino falou Vamos tirar ele fora Vamos ver esse óleo aí Olha que essa Dezona bonitona Chegando ali Sensacional Srs. Senhores Então vou fazer o seguinte Vamos dar aquela Agarrada na orelha Vamos corrigir A altura da suspensão Se o ajustador vertical for pouco Vou fazer um calço Vou colocar Eu mesmo Vou tirar aqui Vou desenvolver aqui Pra deixar essa caminhonete Vai ser aqui Retinha Prumadinha Show de bola Vamos ver Bico também Pá de bico Olha lá O menino chinês ali Eu comprei aquele bico Aquele pito Eu comprei um pito De soltar Soltar O que é Vai lá Na sala de festa Pega lá Pede pro Diogo Um pito 21 Pito 24 Vê se tem 24 De soltar Pro jambanguelado Tem lá A caixa da sata Quer tentar tirar isso Não vai Que o Eduardo tava comentando Ele foi num posto E tava Espanado ali Mas aí Alguém falou Trocou Não sabe se trocou Levei pra oficina Pra trocar E eu acho Que não foi trocado Olha Todos os olhos Não foi trocado Inclusive Até O carro vem com Diferencial Desregulado Calço de marcha De caixa quebrada Faltando parafuso A fila Por aí Então vamos tentar arrancar Por que que você ia fazer barulho agora Por que que você Vai sair do vídeo Na câmera Esse menino chinês A gente entra na ferramenta especial Olha aqui Olha A gente entra na ferramenta especial Pra soltar porcas com defeito Aí o menino chinês Com as unhas E a âncara Esse menino Pineda demais Não troco por nada Nesse mundo Seu filho de Dona Salete Ué Cadê o olho? Rapaz Pega Vamos ver Vamos ver aqui China Tem Não Eu cofiei o dedo aí Puxei Olha Se não Não teria Chegou aqui Olha Olha Tem 1.400km Mas não sei Mas ele trocou Mas ele colocou um olho grosso Mas o dele é grosso mesmo Naquela Olha Acho que ela é LSD Do mesmo jeito É Não dá pra gente saber aqui Mas Ó Novo Eu diria que novo é Tá Vamos lá Verdade seja dita Sempre tem que ser dita Todo dia que é novo Mas vamos fazer Vamos dizer o seguinte Vai ser um fluxo Que esse óleo fez aí Vamos botar o Repsol aí 75,90 É 75,90 Sintético A gente não sabe Se foi o sintético Se não foi o sintético Aqui Entendeu Vamos fazer uma troca geral De fluidos Aqui Vamos tirar o Step 4 Rapaz Esse Step aqui Eu sou capaz De afirmar Que ele é original Tá Eu posso Tá enganado Aqui Minha memória Pode não falar Mas eu tenho quase certeza Que esse Step aqui É o original De fábrica Eu vou fazer questão De olhar a data dele Pra gente descobrir Se ele é original Vamos olhar isso aí Aí vamos fazer Isso que eu falei Com o senhor Vamos Atirar tudo fora Aqui E vamos levar Pra dar uma lavada Embaixo Vai colocar de volta Lá na Tem 24 Tem isso? Até 19 Até 19 Eita Olha aí Especial Especial Pra tirar Parafuso Espanado Coloca lá Nos armários Aqui Põe na caixa de volta Vou comprar Um agora Que vem 19 É Vem até o 24 Beleza Vai olhar Todos aí China Não Não Vamos trocar Todos Eu vou mandar Lavar Embaixo Aí quando tiver Lavado Dá uma volta E põe no elevador De novo Confere Então senhoras e senhores Vocês estão acompanhando Aí Eita Olha aí Esse lancer Todo esportivo Aí É Você viu Ela tá Banhando a partilha Né Tá A partilha Da garça Então beleza Vamos lá Então E esse aqui Essa roda é linda Né Cara Ei Rodalinho Aro 15 Esse W497 Essa caminhonete Aqui Eu já fiz revisão Nela Nossa Já fiz muita Revisão Nesse modelo Aqui Quando essas caminhonetes Estavam No auge Delas A gente Estava na Toyota Sabe os senhores Show de bola Né Vamos fazer o seguinte Vocês viram Retomei meu boneco A bandeira do Japão Até porque O Eduardo Ele foi decassegue Por 15 anos Morou no Japão E tudo E aí Eu falei Vou botar a bandeira Do Japão Estado 4 Caralho Era pra simbolizar Esse vídeo Então Tivemos um vídeo Já O primeiro vídeo De sabadão Foi da Revisão Pós-compras Trovada Depois Foi o da Triton Do Hideki E agora Não sei se Começou o terceiro Vídeo ou o quarto Vamos ver Quanto dia Deve ficar aqui E aí A gente Faz mais um vídeo Caminho PDA De Compostela Olha isso aqui Olha isso aqui Menino Ixi Vai vazar Eduardo Ele vem ser um cara Abençoado Como é que chegou Vim Olha só Um prego No pneu Vamos vulcanizar Ele vem Vamos colocar o estepe Aqui E aí a gente Manda vulcanizar No meio do caminho Eu tinha visto Um serrinho aqui Aí eu falei Na borracharia Lá O cara Não Tem que vulcanizar Por dentro Não Cara Vamos ver se o pneu Tá vazando Aí eu vim embora Mas esse aqui Eu não tinha visto Não Vim por aqui Mas no caminho A gente assumiu Então tem Aquele kit De arrumar Aí Nós tem ali Então Dá pra pôr ele também Põe ele logo Mas tem aí Já pode pôr ele aqui Ou coloca o estepe E manda vulcanizar Só pra levar Pra lavar A mesa Ô Chino O que você acha Coloca o estepe Que ela já põe o macarrão Já tá com o macarrão Na mão Vai lá Manda bala Esse menino chinês Tá impossível Gente Olha lá Resolveu o problema Rapidinho ali Olha Olha só Impressionante E é sem ponta Né cara Tá raspando aqui embaixo Até raspou bastante Eu acho que Esse 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 Tá lá De lado Parado Eu saí lá Com a L3 E saí tava De 22 29 Eu botei tudo De 32 Né Não importa Esse menino chinês Tá bom 20 anos Na Pirelli Não foi China Na Michelin Né Olha lá Isso manja de pneu 20 anos de Michelin Ó Se juntar 20 anos de Michelin 20 anos montando porta Na Toyota E 10 anos de Toyota De SW De Águia O China tem 50 anos de profissão A mãe do China tem 50 anos de idade Ele é a idade da mãe do Chile Vergina Dona Salete Ele mais velho que a mãe dele tem 2 anos Senhoras e senhores É aqui que tá o problema Senhoras e senhores Mandamos lavar Não mandou Que o Zé Frisinho Ah Netão Quando eu vejo essas caminhonetes muito sujas Os meus olhos sensíveis Começam a crimejar Ah Netão Então senhores e senhores Mandamos lavar Olha aqui Mandamos lavar Senhoras e senhores Olha aqui Senhoras e senhores Foi lavada Senhoras e senhores Olha isso aqui Olha esse amortecedor Esse amortecedor parece que pegou água nele Pelo menos Olha que etiqueta da Toyota surge ainda Que eu mostrei Faz da manhã Já são 4 horas da tarde A gente perde o dia inteiro Olha isso aqui Meu Deus É brincadeira né Senhoras e senhores É brincadeira Olha lá Oh meu Deus do céu Aqui tem uma marca d'água aqui ó Sabe o que eu acho que fizer aqui? Bateram só água A gente lavaram só com água E eu não acredito em você E eu não acredito Essa que é a realidade Vai lavaram só com água Mas vamos lá Vamos tentar resolver isso aqui Da melhor maneira possível Aqui Bom dia Senhoras e senhores Depois de uma luta Hercúlea Desumana E ainda lavou pelas metades Parece que o rapaz lá não sabe lavar Foi feita a lavagem novamente Por baixo E aí vai começar a revisão Iria começar a revisão A caminhada chegou com um barulho no motor aqui Deu bolso de ser pico Deu bolso de ser roa Vamos escutar o barulho do motor? Vai lá Tão ouvido? Tira a marquinha dali 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 Juntam esse barulho O motor de pino, de biela Mais fumaça no suspiro Olha a mão do pino Mais a mão ali Então, olha lá A quantidade de ônibus subindo aqui no suspiro O motor infelizmente vai ter que ser rectificado Então esse serviço aqui Esse serviço Ou melhor, esse vídeo vai ser em duas partes Vai ser a primeira parte desmontando agora E depois a outra parte E depois Olha lá a fumaça saindo O pessoal me pergunta Quando que o motor está ruim Olha lá Um bom exemplo está nesse motor aqui, beleza? Então vamos fazer agora Essa primeira desmontagem aqui Na sequência Na sequência não Quando chegar todas as peças A gente vai montar o motor Então teremos Um caminho BDA de Compostela em duas partes Beleza? Um caminho BDA de Compostela em duas partes Dois sabadão aí Ou mais Com a Geralda Uma das perguntas que eu mais recebo É como saber se o motor está bom ou ruim Olhando através Do suspiro do motor Do respiro do motor Muito bem Temos duas camionetes aqui Com motores semelhantes Idênticos Motores idênticos Só muda o gerenciamento eletrônico Da bomba e retora Mas o resto é igual E eu vou mostrar para vocês Um camionete com motor bom E com motor ruim Através Do suspiro Para quando você vai se comprar Você olhar e falar Assim está bom Assim está ruim De maneira fácil Você tira a tampa do motor E o respiro do motor Respiro Suspiro Tudo você entendeu É para o motor tirar a pressão Beleza? Vamos lá? Olha lá Essa aqui é do inscrito Nosso que está fazendo revisão E está com o motor ruim Deixa eu mostrar para vocês Qual que eu mostro primeiro? Olha lá Chino Mostra aqui vai Ó o barulho Ficou o barulho? A pancada Mas vamos ver o suspiro Vai lá O suspiro Já sabe que havia as passapras Na tela do celular Viu aí? A fumaça branca Na tela do celular Olha aqui Cantamos de volta aí Vamos buscar Olha que no inscrito Agora vamos ver Esse motor aqui Que está bom Olha lá Tira a tampa do motor Olha aqui Percega Que tem a fumacinha Que é justamente É o respiro do motor Mas é bem menor A quantidade Certo? Bem menor Se você pensar Se você pensar Sondar aqui Olha lá A fumaça branca Lá do lado Ali Olha lá Olha lá Bem aqui assim Tá vendo A fumaça branca? Ó Você vê aqui na frente Esse motor Está com o respiro aberto Ó E olha E olha Esse outro Aqui Olha a fumaça Esse é o motor Ruim Esta Essa quantidade de fumaça Aqui indica que o motor Está com problema Desgastado Aqui Temos um motor Bom Percebeu aqui? Tem uma quantidade De fumaça Óbvio Como eu estou repetindo Mas aqui está No normal Ali passou Daqui você vê A fumaça O ideal é você sempre olhar Pelo respiro do motor Olha lá Tem uma quantidade Pelo respiro do motor Pelo respiro do motor Pelo respiro do motor Pelo respiro do motor Percebeu a diferença aí? Eu firmei bastante Ali nos dois Então você olha aqui Ó Ó Nenhuma fumaça Para quem quiser Você olha Você olha para cá Você olha para cá Então essa é a diferença Entre um motor bom e ruim Para você checar No momento de examinar o veículo Olhando pelo suspiro Altamente didático Pelo menos o seu like Prescrição no vídeo como esse Certamente que sim Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Vamos providencial E aí E aí Olha isso aqui E aí 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 E aí